galerinha toda aqui na real, na praça de São José, brincando aqui no pula-pula, é show pai ó o nosso amigo aí com o filzão dele aí ó, se divertindo aqui na praça de São José, é sucesso, é show ó meu amigo aí, Pedro Henrique, Pedro Henrique chegando aí ó, vai Pedinho, vai Pedinho, vai Pedinho, 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 é sucesso meu amigo Pedinho, Pedro Henrique é aqui na praça de São José, vai Pedinho, vai Pedinho, vai, chama o bi, chama o bi, chama o bi aí ó, criançada brincando aqui na praça de São José, é show papai, cuida, vai Pedinho, dança Pedinho, dança Pedinho é a galera toda reunida aqui na praça de São José pai, com o barrigo do Lua Oficial é sucesso, é show, é ao vivo aqui na praça de São José pai é show, barrigo do Lua Oficial aqui na praça de São José, com a garotada, brincando de bola, pula, pula, valeu, é show, cuida e é show, barrigo do Lua Oficial, é show papai, cuida, chama o bi, chama o bi e aí